Olá pessoal, aqui é o Ferrez, estamos gravando aqui na sede da editora Seropovo, né? E hoje o assunto é a gente falar um pouquinho de gente peçonhenta e gente legal, ou gente de bom humor. Eu acho que é por aí, tá ligado? Se vocês tiverem outro nome, vocês colocam aí nos comentários aí embaixo, beleza? Se vocês tiverem outro nome, aproveita e dá aquele joinha já, já compartilha a página aí se você gostou. Se você vai gostar, sei lá, no começo é melhor você lembrar no começo, pelo menos todos os outros canais que eu vejo, fala pro cara dar um salve no começo aí, dar uma compartilhada no começo. Mas por que eu vou falar desse assunto? Ontem um rapaz me abordou e ele falou assim, pô, eu não sei o que eu faço pra minha carreira dar certo, eu fiz três livros de contos, só que eu só publiquei dois até agora e não consegui vender nada e tá difícil. E aí eu falei pra ele, irmão, eu operei duas hérnias, certo? Operei duas hérnias, tem dois anos e meio mais ou menos. Cortei a minha barriga inteira pra tirar essas hérnias de tanto carregar peso, de tanto carregar os livros. Se eu te perguntar de boa, aonde você leva os livros? Não, mas eu vou levar pra onde? Eu espero a pessoa pedir, eu divulgo ali no Facebook, no Instagram. Aí eu falei, meu, rede social é muito legal pra você achar que tá virando alguma coisa, tá ligado? Inclusive tem muito artista aí, rapa, que é fake total, que só tem impulsionamento. Se você ver o cara mesmo num show, você vai e não tem ninguém, tá ligado? O cara nem faz show pra não se expor, tá ligado? Pra não passar vergonha. Então, qual que é o tema desse negócio de gente peçonhenta? Não é esse irmão que perguntou de boa, tá ligado? Como que faz e tal pra virar. Mas tem uns caras, rapa, que na moral, você tromba e o cara me dá, me dá, me dá, me dá. O cara não pergunta se você tá bem, não vem nos seus eventos, não participa das coisas que você faz, não dá um like aí, uma curtida no bagulho que você faz, não dá um comentário generoso, né? Porque pra você ser artista, irmão ou irmã, você tem que ser generoso também com outras pessoas. Não tem como ser artista olhando só pro próprio umbigo, tá ligado? Eu nunca vi nenhum artista chegar em nenhum lugar olhando pro próprio umbigo. E por que gente peçonhenta que eu falo? Eu não gosto de pôr predicado em ninguém, nem apelido em ninguém. Mas na moral, mano, tem gente que só encosta, mano, pra choramingar, certo? E pra falar derrota. E além de falar só derrota, o cara ainda fica tentando ver o que ele arranca de você. Você tá numa batalha na correria da pôr e o cara, então, mas você vai lançar o quê? Mas aí, tem como me envolver? Tem como ter um prefácio meu? Irmão, o dia que eu achar que tem que ter um prefácio seu, eu vou te pedir um prefácio seu, entendeu? O dia que eu achar que tem que ter uma participação sua no livro, com certeza eu vou te falar. Agora, você se oferecendo assim, você nem sabe qual é o tema do meu livro? E se o tema do meu livro for sobre estrupador? Você vai fazer um prefácio sobre estrupador? Não, também não é assim. Eu falei, não. Então, quer dizer, é muito difícil, rapaz. Eu nem queria trocar ideia com esse tema, porque fica parecendo que é um tema negativo, né? Mas tem muita gente também, que eu vou falar aí, que é gente positiva. Que te tromba na caminhada, só quer te dar um abraço. Se eu quero te trocar ideia com você, sobre arte, sobre cultura mesmo, quer falar de alguns autores que saíram. Eu tenho muita gente legal aqui no canal que me indica livros, ou que no meio da rua, eu falo, mano, não me indica mais nada, eu tenho uma pilha gigante, tá ligado? Você fica me indicando. Mas tem umas pessoas que te tiram do sério, velho, tá ligado? Tem umas pessoas... Um cara comentou esses dias num vídeo que eu fiz aí, e falou, ah, mano, faz o vídeo direito. E aí eu falei pra ele logo em seguida, eu falei assim, não, me dá o link do seu vlog, que eu vou assistir e faço direito. E aí o cara falou assim, não, mas eu não tenho vlog. Pô, aí é fácil, né, irmão? Aí é fácil você criticar, né? Então eu sei que a gente que tá realizando, que tá fazendo, muitas vezes vira vidraça. E sempre tem gente pra criticar. Ainda mais a internet, né, que é terra de ninguém, e o cara comenta doidado. E depois de te trombar na rua, ele te... Oh, tudo bom? Prazer em conhecer. Mas na internet o cara te ataca e tudo, muitas vezes. Esse negócio de gente peçonhenta é tão foda, que a gente tem aí, ó, um monte de gente no governo peçonhenta, velho. Tá ligado? Você vê essa treta aí do Olavo de Carvalho junto com o Mourão, tá ligado? O bagulho desproposital. Os caras dando confiança pra um cara louco, um astrólogo maluco. Tá ligado? Nada contra os astrólogos de verdade, né? Porque eu acho que nem de verdade, o Olavo de Carvalho é astrólogo de verdade. Mas o Mourão chamou de astrólogo. Foi o Mourão, tá ligado? Foi eu não. Então eu já deixei claro aqui. Falou que ele é astrólogo, que ele não é mais nada que porra, filósofo, porra nenhuma. Então, essa treta desproposital aí, a gente tentando fazer que o país dê certo, vão passar o ano todo resolvendo picuinha, tá ligado? E aí não adianta criticar a esquerda, falar, pô, enquanto a esquerda ficou no poder, tal, tal, tal. Também teve as mesmas picuinhas, teve os mesmos problemas. Parece que é um país regado a síndrome de novela. E na novela tem muita gente peçonhenta, não tem? Tem aquele cara peçonhento que ele é do mal, ele é dono da empresa, que ele quer ferrar os funcionários. Aí tem aquele cara que é o funcionário que ele quer juntar os outros funcionários pra ferrar todo mundo. Aí tem a irmã que quer ferrar o irmão, o pai que quer... Essa síndrome de novela aí de gente peçonhenta vai pra vida real e aí você consegue, você começa a enxergar tudo de forma peçonhenta, mano. Porra, uma coisa simples do dia a dia, que é o cara te ligar, perguntar como que você vai, você desliga o telefone e fala, tá vendo? Me perguntou como que eu tô, o que que tá querendo? Esse cara tá querendo alguma coisa. Então, você transforma muitas vezes um elogio, um agrado numa coisa, uma intriga, tá ligado? Eu não sei, tem outros nomes pra isso aí, né, mano? Também, porque quando você não tem assunto pra debater cultural, você acaba debatendo fofoca, você acaba debatendo assunto menos importante. Mas me preocupa muito, e esse é um vídeo sem roteiro, sem nada, como eu faço sempre aqui. Me preocupa muito, mano. A gente não tá tocando a pauta do país pra frente. De verdade, rapa, abrir guarda-chuva na Paulista pra pedir Lula livre não vai resolver a porra do problema do país. Assim como fazer impeachment do Mourão, pedir impeachment do Mourão através do Lavo de Carvalho não vai resolver problema nosso nenhum, tá ligado? Então nós estamos aí com a questão muito mais importante, que é fazer o país andar. E os comerciantes estão esperando, os empresários estão esperando, as editoras estão esperando, o comércio de forma geral, os empregados, os funcionários estão esperando. Dá certo! A gente tem mais de 15 milhões de desempregados no país, e aí os caras tão brincando de fofoca, mano, tá ligado? Tão brincando de intriga via Twitter, via... Então é gente peçonhenta que tá nos governando, né? E teve já gente peçonhenta que nos governou também, não passa pano pra ninguém, não. A verdade é essa. E aí o país não anda, a pauta da construção da nação não anda. E a gente não consegue incluir essas pessoas que vão passar dificuldade, que estão passando dificuldade, que mal conseguem comer, tá ligado? Tudo isso porque não tem generosidade pra poder ver o lado do outro, não tem generosidade pra poder avançar. Isso seja no seu dia a dia, que nem eu falei no começo do vlog aqui, né? De você trombar a pessoa e se preocupar com ela. Como você tá? Ah, eu não tô bem. Ah, eu também ontem eu tava com uma dor de cabeça. Calma, irmão. Você não tá bem, por quê? O que que aconteceu? Não, eu fiquei ruim ontem e tal, problema do estômago. É mesmo, mano? Pô, tem alguma coisa que eu possa fazer? Pô, você sabe o que você tem que fazer? Ali, se você tomar uma água com tal coisa, dá uma humanizada. Uma vez eu vi um médico fazendo uma palestra, vou te mandar um link aí de um canal que fala sobre saúde. Não, o cara já joga o problema dele em você. Ele não te ouve, tá ligado? Ele não compartilha do que você tá passando. Então nós estamos em momentos muito difíceis. E isso vai via internet, isso vai via televisão, né? Você liga a televisão de manhã, a primeira notícia é de morte, tragédia o tempo todo e fica repercutindo isso e mais não te dá caminhos de solução, né? Não se prega uma melhor escola, uma melhor educação, uma melhor cultura. Por exemplo, que é a questão do casamento mesmo, que as novelas abordam muito, né? Por que que muito casamento acaba destruído? Porque não tem nem nada sobre casamento. Quando o cara vai casar, ele não pode participar de nada que seja orientação pro cara pra poder casar ou pra mina também casar. Falar, ó, no começo vai ser difícil. Vocês têm que dar um gosto, mas vocês vão ter que casar o gosto ali. Ou seja, vocês viram que o vlog já fugiu do assunto completamente. Mas eu acho que vocês entenderam mesmo o que eu queria passar, tá ligado? Vocês são fodas, vocês sempre complementam muito aí nos comentários o que eu tava tentando dizer. Então fique à vontade. Mas eu quis fazer esse abafo aí, mano, porque esse desabafo, né? Porque realmente é muito triste você trombar as pessoas e ela só te trombar pra ver o que ela pode te tirar. Sabe, eu abri o escritório aqui, eu fiquei mó feliz de abrir o escritório e trazer meus amigos. Mas teve amigo meu de verdade, ou conhecido, ou colaborador, que entrou aqui e ele não viu o escritório. Ele não viu essa coisa bonita que eu montei com a planta, com o desenho dos meninos lendo quadrinhos, o outro mano trabalhando no computador, a gente trabalhando junto. Ele não viu, mano. Ele foi logo vendo a oportunidade que ele teria aqui dentro, entendeu? Então isso é muito triste, assim, na cara, nem pra despistar, mano. Sabe, não, então, aí tem como me encaixar aí de tal coisa. Pô, irmão, você veio, eu entendo o seu desespero, eu entendo tudo, mas você veio só visitar, mano. Fala que tá legal, né, mano? Será que você consegue falar, pô, tá bonito? Pô, tá faltando tal coisa, né? Meu pai não, meu pai, ele veio aqui. A primeira coisa que ele falou foi, pô, o escritório do Maurício era mais bonito. Meu pai é foda, velho, tá ligado? É mesmo, o escritório do Maurício ficou muito mais bonito que esse aqui. Mas isso aqui é a editora também, não precisa estar com coisas tão modernas, né, pai? A coisa é mais antiga também. Meu pai entendo, velho, meu pai é foda, mano, sincericida. Tá ligado, rapa? Bom, é isso aí, eu acho que eu queria trocar essa ideia mais sincera com vocês também. Porque tem hora que a gente se chateia, sabe? De trombar as pessoas e me dar, me dar, me dar, me dar o tempo todo. E você fala, pô, mano, não tenho condição de dar, a gente tá construindo, tá ligado? Aí o cara, pô, mas eu tenho uma escola e tal lugar, você podia fazer a palestra. Eu falei, pô, meu, eu tenho uma ONG aqui com 90 e poucas crianças. Você nunca perguntou se a ONG tá de pé ainda, irmão. Entendeu? Então, é muito difícil, mano. Vamos tentar ser mais cordial com o outro, porque a cultura, ela traz isso, né? Ela traz essa oportunidade da gente entender o outro, da gente dar mais valor no outro, da gente fomentar mais o outro, né? Acreditar mais no outro. E de ver também as qualidades do outro. Eu acho que é importantíssimo. Beleza? Só isso aí, rapa. Um abraço.